Música 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 Eu vou ser o presidente! Eu vou ser o presidente! Eu vou ser o presidente! De armas serão levantadas e a população vai conseguir fazer a revolução nessa porra desse país, entendeu? Aí cumpade, você tá parado o tempo todo! Pare pra pensar na realidade deste país, entendeu? Vê se vão prestar atenção e parar com esse negócio de passo e fujo! O negócio vai ser com a arma na mão, entendeu? Vai! Minhas armas serão levantadas, a população é voltada! Nas favelas em que tudo é frio, só virão rosto no frio! É a guerrilha suburbana, é a guerrilha suburbana! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A baixada do chuputo, longe da aportesia Ele está sem presença, é o fã da periferia A rocinha na piqueza, a raça bem-pé Condido nas reelas, é o sonho da favela A rocinha na piqueza 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 Pela polícia sou esforçado, pelos bandidos que roubado Todo é emprego por ter vendido, quem tem dinheiro que tem fudido Mas faz a violência, mas faz a violência Mas faz a violência, mas faz a violência Todo trabalho, perdo-tenorzado, pelos sistemas são explorados Parcais da violência, parcais da violência Parcais da violência, parcais da violência Pela polícia sou esforçado, pelos bandidos que roubado Todo é emprego por ter vendido, quem tem dinheiro que tem fudido Parcais da violência, parcais da violência Parcais da violência, parcais da violência Parcais da violência, parcais da violência Parcais da violência Parcais da violência Aí galera, não tenho nada contra quem busca a paz, quem luta pela paz, entendeu? Contanto que essa paz não entra no caminho da liberdade, da justiça, entendeu? Porque um dia nós vamos lutar contra esses soberanos, malandros que estão aí, entendeu? Esses caras que só querem o poder e tem as armas na mão Você vai querer integrar porra pra parar canhão onde já se viu Porra, tem que ser na base da arma, mesmo na base da bomba, compadre É na base da guerrilha urbana que nós vamos derrubar ele, entendeu? Porque ele não vai integrar o poder de graça não, porra Vamos lá na batera Vamos lá na base da guerra Vamos lá na base da guerra Não tem o ônibus, vamos lá Quem é só te muda assim A liberdade conquistar Sem medo de morrer Sem medo de matar Somos paixões e temos que lutar Revolução lavada, temos que empregar Não adianta ser fascista, temos que lutar Sem medo de morrer, sem medo de matar Somos paixões e temos que lutar Tá sentado, não vai adiantar Temos que brigar, tá daqui a conquistar Sem medo de morrer, sem medo de matar Somos paixões e temos que lutar Puxa cara, vibração, sem demônios, vamos lá Frente ao antigo, desde a fim, a liberdade de conquistar Sem medo de morrer, sem medo de matar Somos paixões e temos que lutar Revolução lavada, temos que empregar Não adianta ser fascista, temos que lutar Não adianta ser fascista, temos que lutar Sem medo de morrer, sem medo de matar Somos paixões e temos que lutar Tá sentado, não vai adianta ser fascista, temos que lutar Temos que lutar, tá daqui a conquistar Sem medo de morrer, sem medo de matar Sem medo de matar Somos paixões e temos que lutar Temos que lutar, vamos lutar, porra Temos que lutar, não vai adianta ser fascista, temos que lutar Temos que lutar, não vai adianta ser fascista, temos que lutar Que dá pra morar, que você faz para mudar Tem que entender, o sistema tem que morrer Para a fome acabar, você tem que acordar O que você faz? Para mudar! 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 O homem de zero é em todo lugar Entre os palhados para lhe aranar E as outras filhas pela rua Sem mercado pra morar O que você faz? Para mudar! 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 Para a fome acabar, você tem que acordar O que você faz? Vai lutar! 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 Filho da puta, apresorio que eu já faço! Não entres para a rita, a voz e não... Não queremos governantes, nem ninguém a explorar O sul mundo é a nossa casa, a favela é o nosso lar A vida é o nosso almoço e a fome é o jantar A miséria é o nosso berço e a doença nele está Foi que não está morto, foi que não está morto Foi que não está morto, foi que não está morto A injustiça em um país, os vítulos vivem no jovem A polícia nos recrime quando vamos protestar Para nós não há futuro, nem destino a caçar Esperamos o fim da vida quando a morte nos levar Foi que não está morto, foi que não está morto Foi que não está morto Foi que não está morto Não queremos governantes Sem ninguém a explorar O fundo é a nossa casa A favela é o nosso lar A vitória é o nosso almoço E a fome é o meu jantar A vigéria é o nosso beijo A doença dele está O funk não está morto O funk não está morto O funk não está morto A injustiça reina o país Os ricos vingam no João Paulo A polícia nos reprime Quando vamos proteger Para nós não há futuro O funk não está morto O funk não está morto O funk não está morto Puta que pariu O funk não está morto